Hashtag escola em segurança 5 regras importantes que deves cumprir Que bom! Estás de volta à escola! Podes voltar a brincar e a aprender! Mas vais ter de ter muito cuidado contigo e com os teus amigos. 1. Lava muitas vezes as mãos com água e sabão Antes e depois de comer Antes e depois de ir à casa de banho Antes e depois de ir para o recreio Se quiseres, podes cantar uma canção. Quando a música acabar, as tuas mãos estarão bem limpinhas. 2. Mesmo com as mãos limpas, não deves tocar na boca, nariz e olhos. 3. Quando tossires e espirrares, tapa a boca e o nariz com o braço. 4. Se estiveres triste ou zangado, não tenhas medo de dizer. 5. Se sentires dores de cabeça, se estiveres muito quente ou cansado, também deves contar. Estamos cá para te ajudar! E agora que já sabes algumas regras, ensina a tua família e os teus amigos! Tchau! 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 Tchau!